Aô gorda, que saudade eu tava com você, caralho Puta que pariu, como é que dá? Eu nem lembro mais como é que joga esse jogo Iiii, tá cozinha? Eu sou o seu madruga dos altos bares, filho, vambora O velho vendedor I'm senior trader, you left seven, eu sou o vendedor velho Legal e bonito Ah tá, tá tudo legal, só... Beleza, peguei as viagenzinhas aí Eu depois tenho que ir lá no navio ver como é que é Que que é? Ah, sou o Vendito Olha Mentira Mentira que agora dá pra personalizar o barco, puta que da hora Vamos ver o que o Travis vende Ah não, o Travis vende as arminhas, as armas, os equipamentos, né? Ui, caralho, quanto item, cuzão Harry the Horder, o que que ele tem? Maconha Ele tem ofertas Ah, mas não pode pegar por quê? Ah, porque já tá cheio Ah, mano, ele vende os tesouros, eu peguei as entregas Puta, vamos fazer as entregas então, vai Entregue um carregamento para um... não sei o quê Tá bom, aí peguei Nossa, o navio balançando assim tá me deixando como Muito doido, meu velho Ah, mentira, que só pode equipar uma... Nossa, só pode equipar duas armas agora, cuzão Pegar a escopeta, porque eu tô sozinho, aí eu consigo atacar e a espada E agora? Tem que pegar o negócio com o velho Vai no velho pegar o carregamento Nele? Que carregamento? Ah, collecting chicken scoop Ah, que que é isso? Você não sabe nem eu E aí, que mais eu tenho que fazer? Pega a galinha Que galinha? Collecting chicken scoop Ué, outro? E? O que que o Ué faz? Ah, beleza Um white, uma galinha de penas brancas Tá, eu tenho que entregar uma galinha branca e uma galinha vermelha Tá bom Tem que ir numa ilha e lá tem animais pra capturar Ah, entendi Por isso que ele me deu duas gaiolas Porque eu vou pegar duas galinhas Beleza, peraí Aí eu tenho que pegar uma galinha Ancient spider Eu te post Eu tô... Cadê o ancient spider Eu te post Aqui, ó Eu tenho que vir aqui, certo? Norte, sul, leste N... NSW Eu preciso ir pro W Aí no caminho eu posso parar nessa... Nessa cutless clay aqui É isso? Entendemos Entendemos Vambora, claro Tá, eu acho que aqui eu me empolguei Eu preciso ir pra que direção mesmo? Deixa eu ver aqui se eles são o barco, tá? Pum, ele tá virando muito, mano Peraí A vela... Ah, as velas são aqui atrás, né? Peraí Não, 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 não Ai, ai Não, eu já bati o barco, tio Mas é burro Caralho, eu tronei muito Mas é burro, fudido Ah, mano Caralho, a direção do bagulho agora tá hidráulica Cozão Porra, antes ele dava várias voltas Agora uma volta só O bagulho GG Deixa eu ver se eu rasguei o meu casco aqui Ah, meu Deus Eu não lembro nem como é que eu pego a placa Tá, algum me disse que a gente ia ter parado o navio Meu amigo, eu tô indo pro lado errado É naquela ilha pequena que eu tenho aqui, ó Vira Mano, é que a direção entre a hora que eu tenho o navio ficou muito difícil Antes era duas voltas pra esquerda e duas pra direita Agora é uma só É muito difícil você virar tá sózinho, tio Terra vista É ali que a gente quer ir, entendeu? Ali, ó Ih, mas ali tem torre de esqueletos, hein Ali tem galinha, será? Não parece ser uma ilha muito boa Tem caveira, mas não tem galinha Então eu não vou parar aqui Tem uma paradinha brilhando ali, ó Mas eu não sei se é uma galinha Ai, meu Deus Ah, não Não Ah, mano Sério? Ah, mano Olha isso, velho Eu rasguei o... Vou levantar um pouco a vela Aqui vai ter galinha, né? Ô, louco Nerd zoeira Muito obrigado pelo sub aí também, meu querido É nóis Caralho, quem será que é o Palmeco que tava postado? Alguém caguetou, tio Aí me caguetaram e ela levou o Prot Mas tu tá bem? Nossa, eu tô... Eu tô apontando até agora, sua porra Que ideia de tirico do caralho Então a gente salvou tua vida Pode-se dizer que sim E o X9 também E o X9 também Toma esse hit, fudido Ai, ai Nossa, o cara é horrível Eu vou derrubar esse navio Vambora Vambora, clã, confia Sozinho eu vou derrubar um Manaus Ih, eu encontro o vento Ih, vai dar merda Vou bater nas pedras Será que eu consigo fazer essa curva? Não vai dar Que não vai dar, pô Tem que meter um driftão Nossa, os fudidos Então vocês querem vir pra cima Confia, clã Será que eles vão invadir meu navio? Ai, ai Nossa, parabéns Você é horrível Ih, tá cruzão Nossa, agora eu peguei velocidade máxima Vambora, vambora, vambora Vambora que os caras são ruins Vai, vai, vai O malco tô em choque, tio Dei duas balatas na cara Os malco com quatro canhão Já não acertaram um tiro Prepara, clã Prepara, clã Olha os caras fugindo, tio Caralho Os malucos tão em quatro Fugindo de um navio com um só Ai, filha da porra Errou Nossa, horrível Olha o que isso, meu Coroa Vai vira essa porra, vira essa porra Vai, ajeita essa vela aqui Esse aqui é jack pati ferro, filha Horrível Ah, meu Oh, mano Nossa, sério Na moral Me respeito Vamos invadir esse navio Você tá maluco Os caras são ruins com ele Vou ficar trocando Não, vamos invadir, cara Vamos invadir Essa trocação aqui Não vai dar em nada, não Os caras devem estar com mim Em choque, filho É agora Filha da porra Ah, correram, velho Não acredito que os malucos vieram Ou deram hit e saiam fora Puta, que esbunda mole do caralho, né, mano Vem pra treta, fudido Ai Mano, não dá não, velho Os caras são muito bunda mole Ah, e ó Rasgaram meu navio, velho Só na base da porrada Cadê a madeira? Ah, na moral A gente vai andar aqui dançando Na frente do quarto, claro Por causa que eu abri o coratinho Do que? Caralho, que maneiro A gente recebeu um convite De uma festa Mentira, ao vivo Ao vivo Ao vivo Você é o João Paulo? Hum, não chegou pra mim não, apatiu? Chegou pra mim Um pra minha namorada Pode ser você Pode ser o João Paulo Hum, tá esquecendo Sua namorada? Seu namorado sou eu Agora se esquece Giovana Pode ser Giovana Peraí, peraí que eu preciso terminar aqui Amor, é você Ai, meu Deus Caralho, me derrubaram do barco Fudidos Caralho, acertaram um tiro Quando acertaram É muito injusto O negócio sozinho aqui Vamos derrubar meu navio E eu não vou nem alcançar ele Virou em mim Eu vi ele virar em mim Morri Obrigado